Fala aí galera, boa noite. Conforme informado hoje na nossa live, anunciamos a parceria com a empresa Foottalents, do meu amigo Claudinho, lá de Curitiba, no Paraná. Então eu gostaria de dar as boas-vindas ao Claudinho e a empresa, tenho certeza que nós faremos um belo trabalho. A gente já vem conversando desde fevereiro praticamente, até um pouquinho antes, e percebi que os sonhos que ele tem de fazer um trabalho bom, um trabalho de qualidade, são os mesmos sonhos que eu tenho. Então a gente vem sonhando junto, nesses últimos dias, em transformar o Barra Mansa num clube referência. Eu tenho certeza que com essa parceria de gestão compartilhada, a gente vai conseguir fazer o melhor para o nosso Leão do Sul. Então, Claudinho, meu amigo Foottalents, seja bem-vindo à família Barra Mansa Futebol Clube. Barra Mansa Futebol Clube.